E tem quatro postulados na hipótese da seleção clonal. Cada linfócito carrega um único tipo de receptor com uma especificidade. Isso é verdade para o caso das células B e das células T. E a interação entre uma molécula estranha com esse receptor leva à ativação daquela célula. O terceiro postulado é as células efetoras que se derivam daquela célula ativada vai ter a mesma especificidade da célula que foi ativada. No caso da célula B, não tem uma célula efetora, mas tem uma molécula efetora, que é o anticorpo. No caso das células T, vai ter uma célula efetora. As células efetoras resultam da ativação da célula T, que se ligou ao antígeno. Isso resulta na produção de células T efetoras que têm a mesma especificidade da célula original que foi ativada. E, finalmente, qualquer linfócito que carrega receptores para antígenos próprios vão ser eliminadas. Nós eliminamos células T ou B que reagem a antígenos próprios. É isso que a hipótese da seleção clonal postula, essencialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.